Aí, gente, vamos continuar nos limites trigonômetros. Limite de sena de 5x. O x está aqui, eu arredei 3 para frente. Aí, para aparecer um limite fundamental, aparece o 5 aqui, aparece o 5 aqui. Aqui vai para 1. Então, a resposta final aqui é 5 terços. Esse limite aqui, eu estou usando como se fosse um fundamental, tá, gente? Todos esses aqui estão indo para 0. Então, esse aqui vai para 1. Esse aqui, limite da tangente de 2x sobre x. Você vai inventar um 2 aqui e um 2 que desconta esse 2 que você inventou. O x está indo para 0. Aí, esse cara aqui vai para 1. Sobra só quem? O 2. Esse cara aqui, limite do cosseno de 2x, menos x sobre tangente de x. Esse pedaço aqui, você vai jogar ele para 1, né? É como se fosse um fundamental. E esse aqui, você vai substituir. Vai ficar cosseno de 2 vezes 0, menos 1. Esse menos 1 é fora, né? Cosseno de 0. Quanto vale o cosseno de 0? Cosseno de 0 vale 1. Então, aqui ficou 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Beleza? Cosseno de 0, cosseno de 0, cosseno de 0, cosseno de 0 vale quanto? Então, isso aqui vale 1. E aí, esse pedaço já tinha ido para 1, ficou 1 menos 1, 0. Esse aqui, limite do seno de x sobre 3 e 4x. Esse 4 está de pé negra. Eu preciso do x sobre 3 embaixo. Então, limite... Por que você substituir? Porque o do cosseno não entra aqui. Aqui é só seno e tangente. Aí, o cosseno você tem que substituir. Aí, aqui, eu quero 1 terço multiplicando. Se eu jogar 1 terço aqui, você concorda que isso aqui fica igual de 5? Então, eu jogo 1 terço aqui também. Aí, esse cara aqui vai para 1. Aí, o que sobrou aqui foi 1 terço sobre 4. Aí, você vai fazer com calma que você não erra. Você copia o de cima e multiplica o inverso do de baixo. 1 sobre... 5. Você fez isso aqui para 1, sobrou 1 terço, dividido por 4. Eu vi muito aluno ficando com medo, só porque era uma fração. Entendeu? Então, é só jogar a fração como se fosse um número inteiro. Aí, depois, você faz a divisão para você ter certeza que você está acertando. Olha esse aqui. Esse aqui é o x ao quadrado. Limite de x sobre x seno de x. Quando o x tende a 0. Esse cara aqui, você vai fazer ir para 1. Vale. E aí, sobra esse cara. Quanto que vale o x? O x não é 0? Então, a sua resposta vai ser o quê? 0 vezes 1. 0 vezes 1 é quanto? 0. Então, esse é outro que é 0. Beleza? E aí, então...